Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo E pessoal, hoje a gente tá aqui com mais um episódio de Sky Exchange Mano, que isso, velho? O cara tá ficando nu aqui no meu vídeo, Carlinho Não pode ficar peladinho aqui, não? Não, não, no meu vídeo não, bota essa roupa aí, mano Ô Gui, ô Gui, eu pensei que como a gente tá nas alturas, só tá nós aqui Eu achei que eu podia tirar a roupa Não, 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 mas a gente tá sozinho não, mano Tem a galera vendo o vídeo aí também, Carlinho? É meu, caralho Mas e você, Gui, como você tá, meu querido? Mano, tô muito bem, muito melhor que você tá aqui E galera, pra quem não conhece, esse aqui é o Carlinho, mano É um amigo meu, o cara manja muito de modpack, então, velho Caso você goste de modpack, passa no canal dele, que ele faz muita série da hora, hein Ih, oi, falar nesse aqui é o modpack Como que é o nome desse modpack, o que é isso? Mano, esse aqui é o Sky Exchange, Carlinho, já ouviu você falar Ah, é o Sky Exchange, né? Eu acho que eu já ouviu falar Só que eu nunca joguei, como que ela funciona? É que nem um Sky Block, normal? Então, mano, tudo começa a partir desse bloco de grama aqui, ó Eu queria deixar o negócio centralizado, só que eu não consegui Eita, pelo... Mano, cuidado com isso aqui, Carlinho Olha só essa terra, você quebra e vê aquela volta, tá vendo? Mano, olha que da hora É, velho, não sabe disso aqui não, velho Aí eu caí pra lá, pra baixo, tá ligado? Tem que ter cuidado, mano Meu, Carlinho, praticamente toda essa linha aqui que tu tá vendo, cara Foi feita a partir de um bloco de terra, acredita? Sério, velho? Você nasceu aqui em cima desse bloquinho? Isso, mano, tinha mais dado eu nasci aqui Fui pegando terra, fazendo muita coisa Até ficar desse jeito, como tu tá vendo Nossa, que legal E hoje nesse episódio você vai fazer o quê, Gui? Você pelo menos já vai fazer uma parada legal Pô, então, mano, vê só Tem um mod que eu tô mexendo bastante, Carlinho Que é o Botânia, que tá aqui, né? Eu tô fazendo cada ele pra um mod Essa aqui é a ilha do Project E E essa aqui é a ilha do Botânia E lá no vídeo passado, cara, eu falei pra galera Que eu ia fazer um portal do Botânia Que é o portal do Elven Alguma coisa assim Que é uma dimensão do Botânia Ah, mas será que ele ainda vai encontrar o Elvis Presley lá? Se não me engano, Carlinho, esse portal aqui Ele não leva a gente pra nenhuma dimensão É meio que um portal de troca, velho, acredita? É? Que da hora Tipo, você joga um minério e ele dá outro pra você Ele não é pra nenhum, só serve pra isso Só pra fazer troca Aham, e esse mod do Botânia é muito bonitinho, né? Aqui, ó, tô vendo aqui umas partículas Olha só que legal, né? Mano, é muito bonito, velho E isso aqui, velho Isso aqui me lembra muito aquele símbolo do The Sims Olha isso É, então, igualzinho, né? Um cristalzinho Só falta você colocar a cabeça aqui, velho Ô, Gui, e essa ilha aqui é qual mod, mano? Do Project E? Isso, mano A ilha do Project E, Carlinho Aquele mod do MC, tá ligado? Ah, esse mod do MC é aquele lá que duplica os itens, né? Você pode pegar qualquer coisa como se fosse criativo Isso, exatamente isso, mano Então, esse aqui é a ilha onde faz tudo no MC, tá ligado? Aham, que da hora, velho Coloquei esse baú aqui, Gui Ô, não, não, não Não mexe, não, mano Velho, isso aqui eu não posso mostrar Vocês que estão assistindo o vídeo Vão descobrir amanhã, beleza? Ou seja, vocês vão descobrir o que é isso aqui Caraca, cheio de uns itens boladão aqui, velho Ah, não, Carlinho Sem spoiler, sem spoiler Fica quieto aí, mano Tá bom, tá bom Não vou falar nada, não Carlinho, eu tava dando uma olhada aqui no meu canal, cara Tu acredita que mais de 50 pessoas que veem o vídeo Não são inscritas no canal, mano? Sério que os inscritos que assistem o vídeo Não se inscrevem no canal? Isso, velho Tipo, a galera, tudo fantasma, mano A galera assiste e não se inscreve no canal, mano Ah, mas não pode uma coisa dessa Tem que assistir os vídeos e se inscrever no canal E deixar o like também Ó, então, galera Escuta o Carlinho Se inscreve no canal, mano Deixa o like nesse vídeo E, velho Me ajuda a chegar a marca de 6 mil inscritos Até o final do ano Eu conto com vocês, beleza? Ó, e, Carlinho Hoje estás aqui pra poder me ajudar A fazer o negócio, cara É, dá pra fazer o portalzinho lá do Botânia, né, Gui? Isso, mano O portal do Botânia E, velho Isso aqui eu tava usando, né Só pra poder pegar o minério que eu já tenho Então pode quebrar isso aqui Se vai ficar ele também ajuda a quebrar Que hoje, rapaz, é a hora de fazer o portal Tá, e, Carlinho Aqui no vídeo passado, cara Eu fiz dois cartazinhos desse aqui do The Civ, né Porque pra poder abrir o portal aqui do Botânia Tem que ter dois Então, mano Faz um favor aqui pra mim Pega essa pedra, velho E coloca ao redor dessa planta aqui branca Pra poder fazer uma pedrinha aqui pra gente Tá, essa é a pedra? Não, tira isso aí, mano O cara tá doido Ué, ué Você me deu essa pedra? Não, eu dei essa pedra não, mano Tá, dá duvido comigo Ah, eu achei Eu peguei a pedra errada Isso, isso Vai, bota aí ao redor Bota ao redor dessas aqui também Ah, dela vai virar a pedrinha do mod, né Isso, a pedrinha branca Ai, meu Deus, caiu Eita Não caiu Eita Ah, que legal, Gui Já tá virando aqui as pedrinhas? Mano, já virou, velho Bora pegar isso aqui E, Carlinho Pra poder abrir o portal, como eu te falei Tem que fazer dois cristais desses, né Eu já tenho dois Só que também vai usar outro mana pool, né Que é essa piscina aqui de mana E eu não tenho outra Por isso que eu tô pegando a pedrinha aqui agora É, mas depois que a gente tem essa pedrinha Que é facinho fazer o mana pool, né É, tranquilo demais, mano Vamos fazer aqui agora Mas será que tem que ter um mana pool cheio de mana dentro? Ih, velho Então, essa é a pior parte, cara Tem que ter dois mana pools cheios Só que eu tenho uma solução pra isso Vou te mostrar como é que é o negócio Ixi, mas esse negócio demora Qual que é a sua solução? Pô, então, mano Quando eu fiz uma quest aqui, né Que foi fazer aquela barrinha verde Acho que é o Terrence Winglet Eu ganhei essa plantinha daqui Que deve ter algum lugar Cadê? Aqui, ó Eu ganhei essa Black Lotus E, velho Eu tava dando uma pesquisada Essa planta, Carlinho Quando você joga meio que no mana pool Ela enche quase tudo, velho O negócio é muito rápido É, eu acho que a mana é necessária Pra deixar o portal aberto, né Alguma coisa assim do tipo, né Isso, exatamente isso, velho Aí quando acaba a mana O portal se fecha Isso, mano Então a gente tem que fazer outro mana pool Vou fazer aqui agora E vou deixar aqui, ó Beleza E o outro cristal tá no baú de baixo Tu pegou? Não, peguei não Ó, peguei Tá aqui, ó O Natura Pylon Vou colocar ele aqui Será que sem mana ele fica aqui em cima? Ó, ele fica, velho Tá aí os dois já Tá, agora é só jogar a florzinha do Caprioto aqui dentro? Não, pra poder jogar a flor Tem que ter pelo menos um pouquinho de mana Então tem que botar isso aqui mirado pra cá Vê se tu consegue me ajudar aqui, ó Colocar mirado pra cá Gui, tá enchendo Tá enchendo? Beleza Ó, eu vou jogar uma Black Lotus Ó, tu ouviu o barulhinho? Vi, ouvi sim Ó, ó o quanto encheu já Clica nela com o botão direito Vai aparecer quanto encheu aqui na mana pool, tá vendo? Ó, tem metade da metade da metade da metade da metade, Gui Estou ferrado então Ó, eu vou jogar outra Black Lotus E ver quanto vai encher Vou jogar aqui agora, ó Vem você aí, vem você aí Joguei Ó, encheu, mano Já tá quase enchendo a primeira barrinha, Carlinho Dá uma olhada Caraca, mano O negócio é tão bom naquela florzinha É rapidão, velho Só que infelizmente, cara Eu só tinha duas, mano Então duas não é o suficiente Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos pegar mais carvão Vamos colocar aqui E vamos esperar um tempinho que vai encher esse negócio Galera, a gente já tá aqui de volta E, mano, a mana já encheu, vê só Aqui tá cheio, como vocês estão vendo Aqui também Será que eu tô com a Wendy? Tô com a Wendy na mão? Carlinho, olha só Aqui tá full E aqui também tá full, cara Eu acho que agora já dá pra fazer o portal, hein Ih, mano, o que é isso aqui que tu fez, velho? Olha isso Ah, tô tentando fazer uma macumba Eu vou fazer comida Pra não me passar mais fome Que que é isso, mano? Carlinho, bora fazer o portal aqui agora, mano Bora lá, Gui Você vai lá fazer mais ou menos aí mesmo? Aqui mesmo, velho Esse aqui é o bloco central do portal E tem que colocar madeira aqui, ó Que é a madeira do mod Tem que colocar madeira aqui também Só que, Carlinho, ainda tá faltando bloco, velho Ainda tá faltando um pouquinho de bloco E agora pra fazer esse bloco? Como faz? É tranquilo, mano Você vai pesar, acho que, de glowstone Meio que o pozinho Mas consegue fácil Pega aí no MC Deve ter glowstone aí Eu tenho que pegar essa madeira, cara E misturar aqui com a glowstone Aí vai fazer essa daqui, ó Vê que madeira esquisita, mano Parece que é uma madeira com musgo, né? Não é isso, velho? Aí tem que colocar aqui nessas quininhas, Carlinho Eu acho que é aqui e aqui Será que é assim? Ou será que tem mais um em cima também? Eu acho que tem mais um em cima, cara É verdade, verdade Tá, deixa eu ver se tô com... Manda aí que tu pegou aí Isso, boa, boa Tá, e se tudo tiver certo Se eu clicar aqui O portal abriu, mano Acendeu, Gui? Acendeu o portal, velho Olha isso Que negócio absurdo, velho A pior parte, mano É que, tipo, não tem nada do outro lado Não tem nada Mas como vai fazer as trocas agora, Gui? Então, mano A troca que a gente tem que fazer Velho, deixa eu ver se a mana não tá acabando Ó, pior que a mana, cara Não tá acabando tão, tão rápido Quanto eu pensei, não O negócio ainda tá durando, Carlinho É, então vamos... Mas vamos acelerar o progresso aqui E antes que acaba tudo É verdade, mano Vê, chega aqui comigo Pega um pouquinho de ferro Chega aqui na mana pool E joga o ferro Aí vai fazer o mana steel, se eu não me engano Vê Isso É verdade, olha isso Eu peguei o mana steel seu Eu tomo aqui, ó Tá, beleza Carlinho, eu vou deixar tu fazer a zorra, mano Eita, preu Olha o cara Peraí, eu quero fazer isso também Eu quero fazer isso também É mó gostosinho? Mano, olha o barulho Tá prilha, mano Fez muito, velho Vai, vai, faz aí Que isso, mano Que que é isso, velho Carlinho, agora eu vou deixar tu fazer a zorra, mano Vê só Pega aqui o mana steel E joga dois mana steel aí dentro do portal Vê o que que vai acontecer Tem mana steel em cima do portal, velho Ah, que isso, mano Olha isso A gente tá com um item e ele devolve outro Isso, mano Na verdade são dois, ó A cada dois que você joga Ele dá esse minério aqui Rosa, velho Olha isso Caraca, mano Joga tudo, joga tudo Olha isso, velho Tá aqui um pack, velho Tá aqui um pack Mano, eu tô aqui cheio desses itens Tá com quantos aí? Ó, eu tô com 37, Gui Tá com 37 Mano, só tô com 3, velho O cara pegou tudo Toma aqui, ó Toma aqui Beleza E, velho Se eu não me engano Agora eu consigo concluir uma quest Que é essa daqui, ó Space Magic Peraí, ainda não completei Eita, mano Pra poder completar Eu tenho que estar com esse bloco Aqui na mão, ó Tá, vamos completar Acho que agora vai Agora vai Vamos ver Tem coisa bugada aí, Carlinho Acho que tem coisa bugada nessa quest É, pra estar reconhecendo, né, Gui? É, mano Acho que, galera Esse mod pack aqui tá um pouquinho bugado, velho Então eu vou considerar Que a gente conseguiu fazer a quest, beleza? Carlinho, eu quero fazer aqui Outra chuva de Band Steel, mano Olha isso Que isso, velho Eita Tá prela, mano É muito Band Steel Vando pra tudo que é lado, velho Deve ter caído no void aqui também E, Carlinho Se eu não me engano, cara Usando aqui essa barrinha rosa Tem como fazer outras coisas, mano Deixa eu ver Ó, tem como fazer uma picareta Uma pá Um machado com a barrinha rosa Só que, meu Eu tô vendo aqui, ó Meio que o graveto É um pouquinho diferente, ó Usa uma parada chamada Dreamwood Como é que consegue isso? Ah, eu entendi, cara Eu entendi Ó, faz o seguinte, ó Joga isso aqui no portal Esse daqui, ó Cara, eu não sabia, mano Disse, joga aí pra ver Caraca, mano Que da hora, velho A gente consegue fazer aqui, ó O graveto, mano Com esse graveto Tem como fazer as ferramentas Deixa eu fazer uma Aqui, ó Uma ferramenta pra tu Será que essa ferramenta é boladona? Mano, eu não sei, velho Como tu gosta da cor rosa Tá aí, ó Tua picareta rosinha, mano Ui, que lindo Deixa eu ver Vou fazer um teste, cara Coloca uma pedra aí no chão Tá, deixa eu pegar uma pedra aqui Ó, Carlinhos Tá aqui a pedra, mano Vamos ver se o negócio é bom mesmo Deixa eu ver É É Pior que não, velho É normal do Minecraft, mano Eu não tô acreditando nisso E aí, velho Pera aí, pera aí Eu tô vindo aqui, Carlinhos Tem armadura, mano Ah, velho Eu quero fazer armadura, velho A gente tem suficiente pra fazer Eu quero fazer aqui agora Só pra deixar guardado, pelo menos Tá, Carlinhos Cabei de fazer aqui Minha armadura super fashion, mano Olha só isso Olha a cor da minha armadura, cara Pouco? Mano, olha isso Caraca, velho A armadura é muito bonita, mano Não sabia que era assim Que linda aqui É 3D Velho Dá um hit me pra ver Mano, pior que é Resistente Não resistente Nada porcaria, mano Tô quase morrendo Bate em mim, não Mano, tá muito fashion Tá parecendo a Barbie Girl, mano Olha isso Uhum Ô, velho Peraí, peraí A Barbie Girl, fica parado de novo É impressão minha Ou quando bate com essa armadura Eu recebo dano Ué Uhum Você morreu? Caraca Ela tirou dano sim Cara, aquela reflete o dano, mano Olha isso Eu não sabia dessa, cara Tá, acabei de fazer o armor stand E, mano Tomara que funcione, né, velho Minecraft tem essa armadura aqui, velho Vamos ver Aí, foi Velho Olha isso Eu imagino que você fazia várias armaduras aqui, Gui Tipo, a do Botânia Do André Ayo A do Project E Aquelas verminhas lá que você conseguiu Mano, boa ideia, Carlinho Bora tentar fazer isso aqui agora Tipo, eu já tenho a do Diamante, tá ligado? Eu vou deixar a primeira do Minecraft Depois dessa Até chegar na melhor armadura Que é a do Project E, mano Bora lá Vamos pegar todas as armaduras Que você já tem aqui E, velho Eu tava dando uma olhada aqui, mano Tem como fazer a armadura de mana, Carlinho Não sabia, velho Então, falei pra você Esse morte do Botânia Tem como fazer várias armaduras Mano, tô fazendo aqui agora, velho Vamos ver se é bonitinha também Tá, eu acabei de fazer aqui A armadura de mana Vamos ver, vamos ver Ó, coloquei o peitoral Velho, pior que eu não achei Tão tão bonita não, mano O que que tu achou? Olha isso A armadura de mana Cadê? Ah, bonitinha, velho Ela tem um negócio na sua cabeça Como se fosse um moicano, tá ligado? É, velho Tô com o cabelo moicano aqui Vamos colocar essa armadura aqui também Pô, peraí, Carlinho Peraí Essa armadura aqui, mano Que eu tô usando Ela me dá aqui, ó No caso Uns efeitos, ó Uns efeitos? Ó, eu tenho 10% de redução de mana Com ferramentas e outras coisas aqui, ó Ah, é porque, tipo assim Tem algumas ferramentas Que gastam mana quando você usa Aí com essa armadura Será que tu não gasta muito? Caraca, mano Não sabia dessa, velho Tem muita coisa que eu tô descobrindo aqui agora Será que tem como fazer a espadinha de mana também? Pra ficar tudo igual, ó Ô, velho Deve ter, vamos fazer No caso, peraí Aqui já tem espada Tem machado, picareto Vamos fazer uma pazinha de mana? Ó, tem como fazer sim, mano Só que vai usar aqui o graveto do botânio, né Que é com aquela madeira Aqui com a Com essa plantinha Só que só não sei se tem madeira Tá, vai quebrando aqui, Carlinho Acabei de descobrir outra armadura, mano Não sabia também Tem como fazer uma armadura Jogando na linha, na mana, velho Ó, acabei de jogar aqui Tá fazendo aquele efeito Manda uma linha pra mim Jogar mais aqui agora Velho, isso aqui é muito da hora, mano Joga o negócio Jopa tudo pra você automaticamente Olha isso Aí vai fazer essa parada E usando isso tem como fazer uma armadura Olha isso, velho Mano, isso aqui tá me lembrando Alguma armadura aquática, Carlinho Tá, Carlinho A pazinha tá pronta Vamos colocar aqui E eu já vou te mostrar Essa armadura nova que eu fiz Caraca, velho Que armadura da hora, mano Essa aqui é muito bonitinha, velho Uhum Mas você tá de saia aqui Ei, não é pra minha saia não, mano Para com isso Ó, Carlinho O negócio tá ficando da hora Só tá faltando uma, mano Só tá faltando uma Ô, Carlinho Faz um favor, mano Pega aí pra mim no MC Um pouquinho de enderpeel E também diamante Enquanto tu tá aí, cara Vou montar um portalzinho aqui Pra poder pegar Esse terrestre winglet, né Que é aquela paradinha verde E aqui em cima, cara Tem que jogar os itens Que eu mandei pra tu fazer, né Que no caso é Humana Peel Humana Diamond Humana Steel Beleza Deixa tudo aqui em cima Desse jeito E agora tem que clicar Aqui no Spark Ó, a mana tá começando a baixar Será que tá baixando mesmo? Deixa eu ver Deixa eu jogar de 1 aqui Deixa eu ver se era isso Ó, tá dando certo Tá dando certo? Ah, então tem que ser de 1 em 1, mano Beleza Vai fazer aqui então O nosso terrestre winglet Vamos esperar Ó, fecha, fecha ali Tá pronto, mano Tá pronta Aqui a primeira Só que, velho Mano, olha só Gastou metade do mana pool, Carlinho Só pra fazer uma Nossa, então eu acho que vai fazer mais uma aqui E aqui vai dar pra fazer mais duas Ó, tá fazendo outra Tá fazendo outra Vai fazer outra Então, galera A gente vai ficar aqui nesse ciclo Até conseguir fazer uma de 25 Não, melhor 28, mano Dá pra fazer armadura E também alguma ferramenta Tá, então galera A gente já tá aqui de volta, velho E olha só A gente tá aqui com 36 terrestre, Carlinho Nossa, deu trabalho fazer, hein Gui? Demorou bastante, né? Mano, nem me fala, velho Nem me fala E agora bora fazer a nossa armadura do Terrestre Que eu acho que é só passar assim, cara E vai tá pronto o negócio Peraí, eu quero fazer o meu capacete E... Carlinho Oi Não tá dando, mano Quê? Peraí, velho Não era só passar a barrinha? Ih, Carlinho, mano Tem que usar runa, cara Mano Tem que usar runa aqui, velho Eita, então quer dizer que a gente ficou farmando negócio à toa? Não vai dar certo? Mano, não tem como fazer agora, velho Tem que usar muita runa, muita coisa E como a gente tá gravando esse vídeo há muito tempo, cara Eu tô sem coragem de fazer agora Ó, mas pelo menos Eu consigo fazer a espada, mano Que é o Terra Blade E vamos deixar a espada aqui, ó Vamos deixar a espada prontinha aqui Só vai faltar a armadura Ó, a espada Mano, olha essa espada aqui bonitinho Nossa, da hora Só falta a espada aqui nessa outra armadura aqui, ó Ciano Ó, então galera Como vocês viram Só tá faltando fazer essa armadura daqui, velho Só como a gente tá gravando há muito tempo, mano Eu tô meio com preguiça Acho que o Carlinho também Não tem como fazer agora Mano, fica triste não, Carlinho Fica triste não como fazer a armadura, cara Fica triste que não deu pra fazer a armadura, velho Calma aí, mano Então, galera A minha ideia é a seguinte, velho Vou tentar deixar tudo pronto aqui Beleza? No caso, pegar a runa No caso, é só a runa que é o problema, né? Porque isso aqui é fácil de fazer E isso aqui também O maior problema são as runas, cara Que pra fazer é um pouquinho complicado Então, mano Vou deixar tudo pronto E pegar a armadura no próximo episódio Junto com vocês Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E, mano Não esquece de passar no canal do Carlinho Como eu falei O canal do cara é muito da hora Ele faz muita série boa, mano E bora lá, galera Não esquece de deixar o like aqui No vídeo do Gui, hein Se inscrever também, né, Gui? É, mano Se inscreve E, galera Me ajuda a chegar a marca De 100 mil inscritos Até o final do ano Só depende de vocês Beleza? Quero contar com todo mundo Então, é isso, galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui!